Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema A Nossa Família, que será apresentado pela Lorena. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, queridos amigos! Sejam todos bem-vindos a esses nossos assuntos de família. Conversar sobre a Nossa Família. Ela é sagrada. A Nossa Família, como todas as famílias, são instituições divinas. Nós sempre viveremos em agrupamentos familiares, porque é o caminho que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, justiça, encontrou para nos possibilitar refazer caminhos amparados por amor. A família é uma instituição de muita amorosidade. Claro que nós temos famílias conflituadas. Temos, sim. Por quê? Porque nós somos almas nos reencontrando, muitas vezes. Almas endividadas, umas com as outras, almas conflituadas. Muitas vezes nós não trazemos um bem-querer um do outro de experiências de reencarnações anteriores. Mas é uma grande oportunidade, grande oportunidade, de podermos nos harmonizar. Eu sei que muitos de nós, e talvez até todos nós, em algum momento da nossa existência, olhamos ao redor de nós, na nossa família, e nos perguntamos, às vezes, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que ver com esse núcleo familiar? Parece que não temos afinidade nenhuma, que não nos identificamos com ninguém, mas quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, toda a questão da espiritualidade, nós entendemos a necessidade de estarmos juntos ali. E, mais do que isso, aprendemos a agradecer a Deus a oportunidade de nos colocar juntos em papéis, muitas vezes alternados, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, e até aqueles que vamos depois nos juntando, esposo, esposa, sogro, sogra, cunhados, as famílias vão se estendendo, nós vamos juntando umas famílias às outras, e voltando a isso, de nós olharmos o nosso núcleo familiar e não conseguimos identificar com ninguém, nós sempre encontraremos alguém com quem nós vamos nos identificar. A avó, o tio, o padrinho, alguém que tem alguma afinidade conosco e nós com aquele espírito. porque as nossas famílias não são agrupamentos só de desafetos, sempre vem junto de nós afetos para podermos encontrar forças para enfrentar o desafio de estarmos juntos. Então, é importante que nós nunca desistamos da nossa família, em qualquer papel que nós estejamos. Claro que nós começamos na nossa família com papel de filhos, de netos, de sobrinhos, depois vai avançando, vamos construindo a nossa própria família, e também vamos com os nossos irmãos construindo, cada um de nós a sua própria família, e nós vamos nos tornando os tios, padrinhos, mas que nós nunca pensemos um minuto em desistir da nossa família, em pensar que não vai ser possível, que nós não vamos conseguir. Não! Quando fica muito difícil, vamos nos recolher a nossa intimidade, às vezes até num cantinho do nosso lar, e nos ligar mais profundamente a Deus. E a espiritualidade que nos assiste, a equipe espiritual que assiste a nossa família, vamos pedir que nos dêem a força e a coragem necessária para aquele momento, que nos dê a lucidez e o amor necessário, o afeto, para identificarmos onde estará a solução para aquele grande desafio do momento da nossa família, onde nós podemos ser úteis, pedir para acalmar nosso coração, que às vezes mesmo está cheio de mágoa, de ressentimento, e por que não dizer até de revolta por alguma situação, porque nós nos desentendemos uns com os outros. É da natureza dos nossos agrupamentos familiares que a gente possa ter esses conflitos de pensamentos, de ideias, até de valores mesmo, mas exatamente para aprendermos aprendermos a nos superarmos, a sermos mais compassivos, sermos mais fraternos, a podermos sair de nós e olhar para o outro, que é uma coisa que a nossa natureza nos leva sempre a sermos muito autocentrados, a olharmos sempre para nós mesmos. E a família é o primeiro agrupamento que nos chama para aprendermos a tirar o olhar de nós mesmos o tempo todo e olharmos para o outro, para a necessidade do outro, para aprendermos a conviver, para aprendermos a dividir, compartilhar, para aprendermos a levar com mais leveza a vida, com mais serenidade, com mais equilíbrio. Claro que nós vivemos momentos às vezes de tanto tumulto que até possamos pensar assim que as famílias não estão dando certo, daqui a pouco não vai existir família. Não, nunca nos afastemos da realidade da família como uma instituição divina. Elas não estão falindo e elas não vão parar de existir. Nós só precisamos estar atentos às modificações que vão acontecendo, às necessidades que vão se alternando e sempre nessa clareza de que é necessário que coloquemos toda a nossa boa vontade, toda a nossa energia para que a nossa família tenha equilíbrio. Se for necessário que sejamos sempre nós aquele que cede, que acolhe a necessidade do outro, que compreende, que dá um abraço, que senta para conversar, que sejamos sempre o primeiro a nos lembrarmos de fazer uma prece quando está aquele tumulto no nosso lar. A gente fica ali quietinho, respira, eleva o pensamento a Deus, se junta a Deus, pede a Deus que nos dê a força necessária para nós nos mantermos em equilíbrio, em serenidade, que a nossa prece possa abrir a porta do nosso lar, para que a espiritualidade possa atender as necessidades do nosso lar. Que também nos lembremos sempre de conversar sobre isso com as crianças e os jovens da nossa família, mostrar para eles a importância da vivência, da convivência familiar, valorizarmos a refeição que fazemos juntos, o despertar juntos, dar um bom dia com cheio de alegria, de entusiasmo pelo dia que começa, de valorizarmos cada aniversário que a gente faz em família, nos abraçarmos e comemorarmos mais um dia de uma reencarnação, mais um ano que se fecha, de podermos sempre valorizarmos estarmos juntos nessas confraternizações que nós temos na Terra, Natal, Páscoa, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia do Avô, nós temos tantas comemorações que sempre incentivarmos as nossas crianças e os nossos jovens que estão mais no começo da caminhada reencarnatória, no seu aprendizado evolutivo, valorizar a convivência familiar, respeitar a convivência familiar, desligar o celular, desligar o computador na hora da refeição, podermos estar juntos fazendo uma refeição, olhando uns para os outros, conversando, rindo saudavelmente, falando assuntos pertinentes à nossa família, sempre que nos encontramos e fortalecendo muito os nossos laços familiares, mostrando sempre a importância de estarmos unidos e a alegria que sentimos de fazer parte daquela família, para que eles também possam se alegrar na convivência familiar e terem essa autoestima e essa valorização do papel deles na família, da importância deles na família, de que eles possam sempre levar com eles, para onde forem, fora da família, nos ambientes sociais, nos ambientes de trabalho, de escola, de que eles fazem parte, eles pertencem a uma família, a uma família amorosa, que se respeita, que se cuida e que está sempre muito unida, assim como nós somos uma grande família universal de Deus, unidos pelo amor de Deus, amparados pela misericórdia divina e na alegria de sermos fraternalmente irmãos e filhos de Deus. Então, continuemos nessa vibração amorosa, cuidemos uns dos outros, cuidemos todos de termos sempre muita paz, muita serenidade, muito amor, muito equilíbrio e muita presença de Deus nas nossas pequenas famílias e na nossa família universal. que Deus abençoe os nossos propósitos, que Jesus nos envolva na sua paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.